Música Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver mais um sisteminha de equação do primeiro grau. Olha só que bacana esse sistema. Temos frações, números inteiros. Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Vamos ver se dá para simplificar alguma coisa. Nós vamos sempre olhar a fração. Nunca se esqueça, você vai olhar a fração. Não pode multiplicar em cruz porque está somando. Todas essas frações aqui. Vou te fazer uma pergunta. Dá para simplificar? Não, não dá. Então, nós vamos ter que trabalhar com as frações dessa maneira. E qual é o jeito mais fácil que a gente tem para se livrar dessas frações? Vamos tirar o MMC. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Vamos fazer uma por uma. Colocar o traço da primeira equação. E qual é o MMC entre 2, 3 e... Opa, opa, opa. Qual é o número que eu tenho aqui embaixo mesmo? É o número 1. Toda vez que não tem nada embaixo do número, é o número 1. Então, qual é o resultado do MMC aqui? De 2, 3 e 1 é... 6. Muito bem. Vou colocar o 6 aqui também. Vamos fazer aquele esqueminha lá. Vamos lá. Acompanha comigo. 6 dividido por 2 é... 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes X, 9X. Senão, é só copiar. Mais 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 2 dá 4 vezes Y, 4Y. E agora, pessoal, para finalizar, 6 dividido por 1 é 6. 6 vezes 13. Quanto que vai dar, pessoal? 6 vezes 13. 78. Então, eu vou colocar aqui o 78. Ele está depois igual. Então, eu coloquei ele depois do igual. O que eu faço agora? O denominador não é igual dos dois lados? Então, eu simplesmente apago eles. Aham, que maravilha. Manda eles para a Conchinchiná. E aí, a gente vem aqui. Vou colocar o 78 mais pertinho aqui. Fica mais elegante, bonitinho. Enfim. Coloco ele aqui. Pronto. Vamos para a próxima equação. Na verdade, eu vou colocar o traço aqui. O igual, o outro traço. Aqui, quais são os números para tirar o MMC? 5, 3 e 1. Na verdade, eu vou colocar o 1 aqui embaixo. Toda vez que não tem nada, é 1. O TMMC de 5, 3 e 1 é igual a 15. Muito bem. Vou colocar 15, 12, 2, lá, 12. E aí, o que a gente faz agora? Vamos fazer aquele esqueminha. 15 dividido por 5 é igual a 3. 3 vezes 2, 6. 6 vezes X, 6X. Mais 15 dividido por 3 é igual a 5. 5 vezes Y, 5Y. Isso é igual a... 15 dividido por 1 é 15. 15 vezes 3 é igual a 45. Certo? Dividir aqui. 15 dividido por 1 é 15. Vezes 3, 45. Os denominadores não são iguais? São. Então, eu mando eles para o Beleléu, ok? Eu vou apagar aqui também. Tem muito risco aqui. Prontinho. Vou também colocar como na de cima, o 45 aqui mais perto. O que a gente faz agora? Resolve esse sisteminha. Ele é um sisteminha muito mais camarada para se resolver. Não é verdade? E agora, gente, o que a gente faz aqui, hein? O que dá para a gente fazer? A gente pode fazer o seguinte. Vamos brincar com Y ou com X. Mas só que com X a gente tem 9 e 6. São números muito altos. Se a gente olhar para o Y, temos 4 e 5. São números menores. Certo? Então, dá para a gente trabalhar por aqui, porque vai dar para trabalhar com números menores. Sempre é a melhor opção. Muito bem. Vou colocar meu traço aqui de soma. Vou somar essas duas equações. Ok? E olha só que legal. Para a gente poder cancelar o Y, a gente vai ter que ter um número igual em cima e embaixo, só com os sinais trocados. Como a gente descobre esse número? Vamos multiplicar um pelo outro. 4 vezes 5, 20. Então, nós vamos ter que em cima ter 20 e embaixo 20. E um dos dois tem que ser negativos. Eu vou fazer a equação aqui de baixo negativo. Vamos só cuidar daqui de cima primeiro. Para dar 20, eu vou ter que multiplicar por 5. Certo? Então, vamos fazer aqui. 9 vezes 5, 45. X mais 4 vezes 5, 20Y. Isso é igual a 78 vezes 5. Vai dar igual a 390. E na equação de baixo? Que número que eu vou ter que multiplicar? Vou ter que multiplicar por menos 4. Para aqui poder ficar menos 20 e a gente cancelar. Então, vamos lá. Vamos fazer a continha. 6 vezes menos 4 é igual a menos 24X. 5Y vezes menos 4 é igual a menos 20Y. Pessoal, se tem dúvida com regra de sinal, lá no meu site, na parte de dicas, tem vídeo-aulas sobre regras de sinais, que vão ajudar vocês bastante. E agora, é só fazer 45 vezes menos 4, que vai ser igual a menos 180. Agora sim, 20Y vai dar para cancelar. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Fazer agora direto o método da soma. Não é verdade? Então, vamos fazer isso. Eu já expliquei que a gente vai fazer 45 mais menos 24. Mas, com a regra de sinal, mais com menos dá menos, a gente pode ler direto. 45 menos 24. Que isso vai ser igual a 21X. 20Y menos 20Y vai para o espaço. Dá zero. Não preciso nem anotar. E aí, é só fazer 390 menos 180, que é igual a 210. Então, vamos escrever isso aqui na próxima página. Vamos lá, na próxima luzinha. Vamos aqui. 21X é igual a 210. O que temos que fazer agora? O 21 está multiplicando, não está? Eu vou passar ele dividindo. Ele está multiplicando. Eu passo fazendo a operação inversa. X é igual a 210 dividido por 21. 210 dividido por 21 é igual a 10. X é igual a 10. Qual é a dica para resolver essa conta aqui rapidão, pessoal? De uma forma assim, bem papum. 210. Lá, se você assistir minha aula de truques de multiplicação, você vai ver que, para multiplicar por 10, a gente tem uns esqueminhas. Que é só, por exemplo, acrescentar um zero se o número não tiver vírgula. Por exemplo, 15 vezes 10, você só acrescenta um zero. Dá 150. Então, 21 vezes 10, você pode escrever... 210, você pode escrever como 21 vezes 10 dividido por 21. 21 vezes 10 vai dar 210. É só fazer esse esquema. Eu tenho um 21. Multipliquei por 10. É só acrescentar um zero. Aí, o que faz? Corta, corta. Sobre o quê? 10. Ok? Porque aqui vai ficar 21 dividido por 21 dá 1. 1 vezes 10 é 10, que é a nossa resposta. Ok? Acabou por aqui? Não. A gente tem que achar o valor do y. E, para achar o valor do y, a gente pode escolher qualquer uma dessas equações aqui. Qualquer uma. Ok? Pode escolher, porque vai dar sempre o mesmo resultado. Eu vou escolher essa daqui. Ok? Porque ela tem os números menores. Só isso. Tá? Você pode escolher qualquer uma. Já falei. Muito bem. 6x mais 5y é igual a 45. Então, vamos lá. 6x mais 5y é igual a 45. Vamos ver se eu não copiei errado. 6x mais 5y é igual a 45. Muito bem. E agora, o que eu faço? O x não vale 10? Que operação o x está fazendo aqui com 6? Toda vez que tem um número grudado em uma letra, está fazendo a operação de vezes. Se o x é igual a 10, eu vou apagar o x e vou colocar o 10 no lugar. Por quê? Se o x é igual a 10, eles são a mesma coisa. Então, se eu tirar o x e colocar o 10, não tem problema nenhum. 6 vezes 10, quanto que é? 60. 60 mais 5y é igual a 45. Eu quero achar o valor do y. Esse 60 está me atrapalhando. Que sinal tem aqui? Toda vez que não está escrito é mais. Ele está somando o passo fazendo a operação inversa, que é a subtração. Então, vai ficar 45 menos 60. E agora, pessoal, vamos resolver essa continha. Quanto que é? 45 menos 60 é igual a menos 15. E para terminar agora, o que a gente faz? O 5 não está multiplicando o y? Está sim. Eu vou passar ele dividindo. O y é igual a menos 15 dividido por 5. O y é igual a menos 3. Não se esqueça do sinal. E o que é muito importante escrever o conjunto solução. Primeiro, sempre o x, que nesse caso vale 10. E depois o y, que vale menos 3. Puxa, deu um pouquinho de trabalho, né? Nessa questão. Eu sei. Tem outra maneira de se resolver? Tem. Você poderia fazer pelo método da substituição. Mas aí você fala, e por adição, tem outra maneira de se pensar para resolver? Tem sim. Inclusive, eu vou apagar aqui para fazer esse comentário. Ok? Vou apagar isso aqui, que é um comentário bem bacana de ser feito. E eu quero que você tente aí na sua casa resolver dessa maneira que eu vou comentar agora. O resultado vai ser exatamente o mesmo. Então, é só você ver. Se o resultado bater, você acertou. Ok? Se esforce para conseguir. Vamos observar. aqui eu tenho 3x sobre 2, aqui eu tenho 2x sobre 5. Aqui eu tenho 2y sobre 3, aqui eu tenho y sobre 3. Se eu fosse cancelar o y, você concorda comigo que se eu tivesse aqui um menos 2y sobre 3, esse cara aqui ia para o espaço? Ia. Então, qual a opção que você tem aqui para fazer? Você podia multiplicar essa equação de baixo aqui por menos 2. aqui ia ficar menos 2 vezes 2 e ia virar menos 4x. Aqui ia ficar menos 2 vezes y e ia virar menos 2y. E aqui, 3 vezes menos 2 e ia virar menos 6. E aí, você ia somar normalmente. Eu vou até dar o passo a passo aqui para depois vocês continuarem a resolver isso aqui. Você ia fazer a soma disso aqui. deixa eu só melhorar aqui para a gente não se confundir. Aqui é o nó 1,4, ok? E aqui é 2y. Deixa eu riscar aqui. Muito bem. E o que que ia acontecer? Você ia fazer aqui a soma, ó, 3x sobre 2 menos, opa, 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 aqui é sinal de menos, menos 4x sobre 5, certo? Estou fazendo a soma das equações. 2y sobre 3 e menos 2y sobre 3 iriam se cancelar, porque vai dar zero. É a mesma coisa se pensar um patinho menos um patinho. Isso seria igual a 13 menos 6. Quanto que é 13 menos 6, pessoal? É igual a 7. Como é que eu resolvo isso aqui? Você tem que tirar o MMC, ok? Porque nós estamos trabalhando com frações. Você pode tirar o MMC de tudo, inclusive aqui do 7? Pode. E depois você apaga aqui embaixo o MMC? Pode, sem problema nenhum. Você tira o MMC bonitinho, depois de tudo, aí você apaga os denominadores, e você vai ficar com a equação em cima. E você vai achar o valor de x que vai ser igual a 10. Depois, você escolhe uma dessas duas equações, ou 3, porque você multiplicou por menos 2, pode usá-la também. Substitui o valor do x e ache o valor do y, que também vai ser igual a menos 3. Combinado? Então, não deixe de tentar resolver por essa maneira aí em casa, ok? Um grande abraço e até a próxima videoaula. Fique com Deus. Fui! Fique com Deus.